Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou Luiz Pedro e a nossa recordação de hoje será do grupo The Rose Martins, que em 1987 lançou uma das músicas mais tocadas daquela época. Iremos relembrar um pouco sobre a banda, irei falar para vocês o que houve com cada um dos ex-componentes e qual deles se tornou um famoso DJ. A banda inglesa The Rose Martins foi formada em 1983, ficou conhecida internacionalmente pelas músicas Bild e Kervin Love. Foi formada inicialmente por Paul Hilton, guitarrista e vocalista, Talens Key Mowry, na guitarra, Ted Kee, no baixo, sendo substituído depois por Norman Cooke, e Il Guy Utecker, na bateria. O primeiro sucesso do grupo, Happy Hour, chegou a ficar no terceiro lugar nas paradas musicais britânicas. Uma das características do grupo era cantar a capela, ou seja, sem o acompanhamento dos instrumentos musicais. Esse estilo não era muito gosto dos próprios fãs da banda e dos críticos que chegavam a ridicularizar o grupo, mas as músicas da capela nunca deixaram de fazer parte do repertório. O primeiro e único sucesso da banda a atingir o número 1 nas paradas foi Kervin Love. Everybody take a stand, join the caravan of love Kuli Mowry e Paul Hilton eram os que mais compunham para o grupo, e Norman Cooke era o grande arranjador, tocando piano e chamando músicos extras para sessões de gravações. No ano de 1987 foram eleitos como a melhor banda do país, mas mesmo com o sucesso que faziam, o baterista Il Guy Utecker saiu do grupo dando espaço a Dave Revenger. E neste mesmo ano, em 1987, que veio o maior sucesso da banda, conhecido no Brasil como o Melô do Papel. Era a música Build, que diga-se de passagem, me marcou muito. Foi nessa época que eu e a minha namorada, hoje esposa há 35 anos, terminamos um namoro que já durava quase 3 anos. Durante um período que ficamos afastados, enquanto estava na fossa, eu conheci uma outra garota que chegou a me balançar um pouco, né? Balançou meu coração. E essa música Build tocava nas rádios a toda hora, e aquele ritmo romântico me embalava nos momentos confusos que eu estava passando. Como na época eu não entendia nada de inglês, e ainda entendo bem pouco, diga-se de passagem, nem imaginava que a letra falava de construção civil. Que mico, né? Mas eu tenho certeza que não foi só eu que fui enganado pela letra da música em inglês. Se você também achava que essa música tinha letra romântica, escreva aí nos comentários e não me deixe passar vergonha sozinho. Na verdade, a canção Build foi feita para criticar as construtoras britânicas daquela época que executavam obras de prédios em séries sem considerar a preservação das memórias locais. A canção Build foi feita para criticar as construtoras. E se você quiser ouvir um pouco mais das músicas que fazem parte deste vídeo, se retornem membro do nosso canal e poderão assistir. Eles estão disponibilizados só para os membros. E além de vocês poderem curtir as músicas, estarão ainda nos ajudando financeiramente, para que possamos investir mais aqui no nosso canal. Lembrando também que podem nos ajudar nos seguindo, se inscrevendo aqui, se ainda não for inscrito, compartilhando os nossos vídeos e ainda deixando o seu gostei ou não gostei. A banda vinha se arrastando com muitos desentendimentos, até que Paul começou a se tornar um verdadeiro ditador, querendo que tudo saísse do seu jeito, ignorando as ideias dos seus companheiros. A única opinião incomum que tinham é que a banda estava se esgotando. O estopim deu-se quando Paul disse em uma carta ao semanário New Musical Express que não eram bons o suficiente para competir com outras bandas que também faziam muito sucesso naquela época. Após essa fala, o clima ficou insustentável e não teve outro caminho senão a dissolução da banda. Como despedida, editaram uma coletânea de compactos em 1988. Após o fim da banda, Ted Key se tornou professor de matemática, Paul Hilton formou uma nova banda que durou até 2007 e seguiu carreira solo. Talis Kimour, guitarrista, montou um restaurante vegetariano, que não deu certo, mas adiante percebeu seu talento inato para escrever histórias infantis. E em 2009, Paul escreveu canções e fez parte da banda da série D-Bops, do canal infantil Nick Juniors. Hoje, ela é dona de uma produtora. Norman Cook é o mais bem sucedido na carreira musical. Hoje, ele é o famoso DJ Fad Boy Slim, com várias músicas famosas. D-Bops, do canal infantil Nick Juniors, com várias músicas famosas. Dave, ex-baterista, continuou com o Paul, na banda de Beautiful Cell, e em paralelo realizando alguns trabalhos solo. E o Hiltegar vive em Leeds, tocando em bandas locais. E eu espero que vocês tenham gostado de mais este nosso vídeo de hoje. E eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!